Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Vitor Gâmara, jornalista do Direção Concursos. Vou trazer para vocês as novidades do dia 17 de setembro de 2020. Muita coisa aí, concurso Senado, reforma administrativa, concurso de TRT e muito mais, PCDF. Vou falar tudinho para vocês, lembrando que todas essas notícias e outras que eu não falo todas aqui, estão aqui no link na descrição deste vídeo, tudo bem? Vou passar para vocês, então, as principais notícias de hoje, dia 17 de setembro. Concurso PCDF, logo cedo a gente trouxe a informação de que o deputado Reginaldo Veras, deputado distrital aqui do DF, afirmou que pretende entrar com o mandato de segurança para que reabram as inscrições do concurso de agente e também de escrivão. Ele falou aí que alguns foram prejudicados, não se inscreveram na prova de agente, por exemplo, porque acharam que, por causa da pandemia, no meio da pandemia, se sentiram receosos aí de fazer a sua inscrição e ter que fazer a prova no meio da pandemia. Alguns internautas e alguns amigos das redes sociais reclamaram, falaram que no caso de agente isso não faz o menor sentido, no caso de escrivão, desculpa, não faz o menor sentido, no caso de agente até faz. O próprio deputado, no meu post no Instagram, arroba victorconcursos, se defendeu, falou que se esse assunto for travar o concurso, ele não vai entrar nesse mérito. Enfim, confere aqui na descrição do vídeo, lá no blog do Direção, mais sobre esse assunto da possível, quem sabe aí, né, reabertura das inscrições do concurso PCDF. Estou com o blog aberto aqui do meu lado, vou falar de reforma administrativa, um tema muito polêmico, alguns servidores iniciaram campanha contra a proposta, tá bom? Inclusive o SIN de Receita, né, Sindicato dos Servidores da Receita, que é um sindicato bastante forte, né, um sindicato de uma carreira de Estado e que, mesmo assim, entraram firme aí nessa briga contra a atual proposta da reforma administrativa. Mais uma vez, você confere, claro, toda essa repercussão no link que está na descrição deste vídeo, tá bom? Concurso do Senado, reforma administrativa interna da casa, começou a ganhar seus primeiros movimentos, houve a contratação de uma consultoria e conversamos com especialistas. Eles afirmam, eles acreditam, na verdade, que esse concurso aí, que foi autorizado para 40 vagas e teve sua comissão destituída, pode acabar esperando mesmo essa reforma administrativa interna que deve mexer, claro, com plano de carreira, salários lá dos servidores do Senado. Mais detalhes, mais uma vez, eu vou sempre falar, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Concurso TRT. Os tribunais do trabalho acumulam mais de 4 mil cargos vagos. A gente pegou a informação de um Instagram, vou até falar o nome do Instagram, que o trabalho foi muito bem feito, foi o arroba sem trauma, underline, eles trouxeram aí o levantamento dos cargos vagos e também os TRTs que têm editais, que têm editais que não estão válidos, não têm mais editais, não tem como mais chamar aprovados. E aí, caso, por exemplo, TRT 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 22. Você confere todo esse quadro, a evolução de cargos vagos, quantos analistas, né, pessoal? Quanto os técnicos, lá no blog do Direção, link na descrição do vídeo, não fiquem com raiva de mim, mas não dá para eu falar tudo aqui, senão esse vídeo fica gigantesco, tá bom, pessoal? E lembrando, pessoal, que todo dia, todo dia mesmo, a gente coloca os editais publicados no dia, né, no nosso blog do Direção Concurso. Os destaques para hoje estão em São Paulo, no Acre e também no estado do Paraná. Todos os dias a gente faz, no começo da semana a gente faz um compilado de quantos editais saíram na última semana. Para vocês terem uma ideia, na última semana foram 15 editais, tá bom, pessoal? E você confere, claro, mais uma vez no link que está aqui na descrição do vídeo. Bem como uma matéria sobre a PF. O Luiz Bodens, né, que é diretor, presidente do FENAPEF, Sindicato dos Servidores da Polícia Federal, ele afirmou aí que acredita que o cronograma vazado anteriormente será realmente obedecido. Ele acredita que em outubro podemos ter banca escolhida e também podemos ter provas em abril do ano que vem. Lembrando que serão 2 mil vagas para cargos policiais apenas, tá bom? Delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Mais uma vez convido vocês a acessarem o link que está na descrição desse vídeo. E lembrando sempre, pessoal, não deixa de dar o like nesse vídeo, compartilhar com o seu amigo para ele ter um resumão das notícias do dia, sabe? De repente ele se interessa por alguma, vai lá no blog e fica sabendo de tudo. E também se inscreve no canal da direção, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente tiver aulas ao vivo. Operação 104 está pegando fogo, você que está ligado na PF. Muita análise de edital, muita análise de concursos que estão por vir, que estão com o edital quente, chegando aí provas que vão reabrir inscrições depois da pandemia. Muita coisa, muita novidade. A equipe está sempre trabalhando para deixar você por dentro de tudo. Porque é que nem eu sempre digo, só passa quem está bem informado, tá bom? Valeu, pessoal. De mais pela sua audiência. Valeu. Tchau, tchau.